E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal... Ah, rapaziada, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui com o meu 350Z, mano, olha isso. Letícia, é o seguinte, você é a primeira mulher que vai andar no meu 350Z, depois de pronto, e de verdade. Tá preparada? Não. Não? Não. Olha, é o seguinte, você vai segurar a rapaziadinha, e eu vou dar uma volta, rapaziada, com a minha irmã. Então, obrigado, mano, meu carro acabou de ficar pronto. Letícia, você vai ver que o bicho é diferente, tá? É diferente? Vamos nessa? Ó, mas vai devagar, porque faz muito tempo que eu não aprecio isso, então toma cuidado comigo. É sério, meu Deus! Não, eu tô só saindo. Não! Precisa acelerar, é sério, senão não vai andar. Ah, eu tô aqui. Ó, agora eu vou sair. Leonardo! Bonita, eu vou falar com a Nath ainda. Ah, então tá bom, então. Aí, ó. Eu tô com medo já. Bora, amor! Bora, Nath! Bora, Tita! Eu estou com um paqueio de medo. Letícia, você tá preparada pro grande rolê? Não. Não, eu estou preparada. Letícia, o bagulho tá massa. O bagulho tá tento. Segura! Segura! E aí? Gostou do carro? Tá legal, né? Tá muito legal. Tá legal? Tá! Deus, me espera lá em cima, Deus! Eu te apago, tá aqui há alguns minutos. Rapaziada, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, porque o carro acabou de ficar pronto e minha irmã veio comigo. Mano, anda lá no carro. E eu não ia perder essa oportunidade de pegar a reação da minha irmã real, andando pela primeira vez. E é agora, filho. Olha aqui, ó, a rotativa. Ô, segura na mão de Deus! Gente, eu converso, mano, tá legal. Eu converso, é muito legal. Tá gostando? Tá gostando, eu tô gostando. Vai, tá, amor. Meu Deus, 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 meu Deus. Gente, mas olha aqui, olha isso, velho. Ó, segura, vai, a gente vai com a vida, ó. Viu? Eu vi, eu vi, sentiu meu coração aqui, batei tudo. É, rapaziada, esse carro aqui, mano, ele é acreditável, eu juro. Muito fácil. Vem, você dirige muito, cara. Não, 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 não. Gente, esse carro aqui é sensacional, mano. É coisa de louco. É coisa de louco? Eu vou dar certo pra cá, porque o bicho tem seta, tá bom? É, aqui, ó. Tá vendo ele explodão, filho, tá? Eu tô vendo, ó. Ó, pra acelerar, ó. Ó, deixa ela por vir, ó. Ó, segura, ó. Ó, segura, ó. Viu? Da hora que enche a corbina do bicho, o balbinho tá louco. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos esperar a Nath? Vamos. Vamos esperar a Nath, né, não. Graças a parada, a Nath ficou pra trás, desligar o bicho, vem cá. Gostou? Gostei, até, sim. Vem cá. Deixa eu deixar o bicho engatado aqui, ó, pra não cair. Mano. Rapaziadinha, juro, mano. Esse carro ficou sensacional, velho. Sensacional mesmo. Letícia, em suas palavras aqui agora. Hã? E aí, gostou do carro? Mano, achei rica demais. Nossa, faz muito tempo. Ficou com medo? Fiquei, nossa, tô tremendo, velho. E olha que eu nem fiz drift com você, eu só andei. Tô andando um ratinho. Nossa. Ai, eu tô... A minha irmã tá sem ar. Cadê a Nath? Cadê a Nath? Gente, minha irmã tá sem ar. Tá se tremendo? Tô. Não consigo nem andar. Não consigo nem andar. Mano, olha isso, mano. Esse carro aqui, ó. Fala uma coisa pra você, gente. Tô apaixonado, juro. Olha isso, mano. Cê tá louco. Eu tô... Não, não é você não. É o carro. Mano, olha esse carro, rapaziada. Cê tá maluco. Ó a Nath. Vou falar pra ela que quebrou o carro. Tita, fala que quebrou o carro. Fala que deu ruim. Acabei de buscar o carro na oficina. Já era. Nath, tô... Quebrou. Nath, que mentira. Quebrou, quebrou. Três minutos de driftinho, deu ruim? Aham. Como? Ah, é assim mesmo. Como é que aconteceu? Eu andei muito forte com a Letícia e deu ruim. Tô lá e parou. Cê jura? É. E agora? Não, agora já era. Vou deixar aí e vambora com você. Vou falar pro guincho buscar depois. Cê vai deixar seu carro aqui? É, não dá pra andar? Quebrou? Vamos esperar o guincho aqui então. Não, vamos indo. Eu já ligo pra ele. Fecha sua porta lá, Tita. Vambora. Não, não acredito. É, eu já liguei até pro guincho. Cê vai deixar seu carro aqui, morto? É louco. Põe ele numa dentada, numa balinha ali, ó. Entra ali com ele. É brincadeira. Eu parei aqui porque eu vim te esperar e a Letícia tava em pânico, coitada. Eu falei, mano, não é possível, o cara vai deixar o carro aqui. Eu não deixaria nem meu fusquinho aqui, mano. Eu não deixaria nem meu fusquinho aqui. Eu não deixaria nem meu fusquinho aqui. Ô, amor, muito rápido, velho. Muito. Brabíssimo. Bom, rapaziada, peguei agora a minha câmera. Eu tava gravando com o celular aqui, ó. Só que acabou a bateria e eu tava só com o celular na hora que minha irmã entrou no carro. Minha câmera tava lá dentro. E, amor, de verdade mesmo, eu gravei esse vídeo muito do nada. Porque a Letícia ficou com medo de entrar. Eu falei, vai, Tita, entra. E ela, ai, não vai correr. Ai, eu falei, vou gravar um vídeo que eu vou correr com ela. Porque uma hora você tava aqui comigo. Ai, depois um, ai, nós... Foi muito rápido. Felipe, pega o seu celular e grava de fora. Que agora, na hora que a gente for junto, aí você vai gravando. Beleza. E a Letícia vai dentro do carro, segurando a câmera e você de fora. E a alma também, pra a alma não ir embora, né? É? Vamos, vamos, Tita. Eu estou assustada. Vai, Tita, segura a rapaziadinha. Eu estou assustada. Eu estou com medo. Agora é o drift? Agora é a hora do mais um look. Rapaz, vai. Eu vou pro céu hoje. Obrigada. Tô falando a brincadeira. Então vamos abrir a portinha. Como que é abrir? Como que é abrir? Ah, achei. Rapaz, é complicadíssimo. Segura aqui. Agora vai ficar um pouquinho meio escuro, rapaziada. Eu sei que ainda estava usando o flash do celular. Aí agora, agora vai assim mesmo. Segura, rapaziadinha. Ah! Bora! Bora! Bora, liga a luz. Ah, liga a luz. Parou. 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 Liguei, liguei. Ai, estou um pouquinho assustada, mas Deus está comigo, está com Deus. Uh! Tita do céu. Está preparada? Não, amor. Segura. Não, não. Segura. Quase. E aí, ó. Tá. Não começou em ter isso. Já era. Meu Deus. Calma aí, eu vou chegar perto desse meu. Nossa, eu vou trazer você pra frente. Meia volta. Meia volta, meia volta, meia volta. Deixa a polícia bem aqui, ó. Deixa eu ver se faz isso aqui. Ah, não aparece. Ah, mas tá melhor a luzinha ali, né? Não, não vai dar. Não, mas... Espera. Que maior já. Oh, mentir. Morrer agora aqui? Oh, meu Deus. A polícia tá ali. Bora. Mano, eu tô segurando pra trás, já. Eu tô segurando muito enfermida aí. Segura. Aleluia. Meu Deus do céu. Já sumiu. Nunca mais vamos ver. Já dei seta pra cá, já? Gente, nossa, você acabou de assar, galera. Meu Deus do céu. Mano, de verdade mesmo. Tô com medo de andar pra cá. Porque ele é muito alívio, tá ligado? Aham. Você tá doido? Bora. Olha ele. Mano. Você tá doido? Mano do céu. Letícia. Mano do céu. Gente. Mano, fica com cá. Mano do céu. Vamos lá. Você tá doido? Bora. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem como não. Esse carro é muito forte. Olha. Mais rápido que bom, mano. Você tá doido com o cara esse, meu Deus do céu. Você tá doido, meu Deus do céu. Mano, esse cara é incrível. Jesus! Jesus! Cadê a Nath? Vou deixar a Nath pra trás toda hora, velho. Coitada, mano. Tá gostando, Tito? Eu tô. É muito legal. Massa, não é? Mano, é muito legal. É muito massa, velho. É muito legal, velho. Mano, esse cara aqui é sensacional. Mano! Nossa! Esse cara é loucura! Chegou a rotatória, Tita? Chegou, é? E aí? Você quer? Vai, manda. E aí? Mano, eu nem consigo segurar a casa. Vamos pra casa? Vamos, vamos. Mano do céu. É, que doidora. É, que doidora. Letícia. O bagulho é massa, não é? Mano, é muito massa. É um dia inteiro, olha. Porque é muito... Mano, esse carro aqui, gente, é sensacional, mano. Olha isso! Você tá doido! Você tá doido! Passa demais! O barulho, velho. Olha! Nossa! Tá saindo fogo? Tá, deixa eu conseguir. Mano, você tá doido! Ei, vai! Vai! Bora! Você tá doido! Você tá doido! Só que vai! pouvez, você tá doido? Não tá? Mais uma vez, não é? Ele vai ficar... Agora não estou com azaia. Não! Ahhhh! Ahhhh! Vai por naça, não é? Não, não, não é muito louco. Vamos ver que não é. Mano, esse ar é sensacional, mano! Esse é o que é, do céu! Mano, eles são sem ar. Eles são muito loucos. Ahhhh! Ahhhh! Uhhhh! Uh! 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 Caramba! Imagina! Mano, muito massa! Imagina a gente cair aqui, e bora? Huh? Ah! Ai, meu amigo! . Gostou? Meu Deus, está passando na casa. Manda do céu. Chegamos. Chegamos. Finalmente estamos na casa. Nervoso? É, rapaziada. Esse aqui é meu... Poxa, sempre aperto o botão errado. Esse aqui é o bicho. Esse aqui é meu carro de drift. Deixa eu deixar engatado o bicho pra não descer. Mano, esse carro aqui é sensacional. Letícia, tá bem? Tá bem? Não? Vem, vem pra cá. Apaziada do céu. Vou deixar agora ligado um pouquinho pra ventrinha funcionar. Cê tá louco. E aí, Tita? Você viu onde que a gente fez drift? Aqui, ó. Eu vi. Tipo, bem apertadinho. Eu vi. Você viu onde que a gente entrou ali, ó, do lado do escone? Eu vi. Fez a arinha ali na grama, acelerando tudo. Eu vi. Viu? Eu vi. Gostou? Gostou. Então vem, sai do carro. Cadê a Nath? A Nath até agora não chegou, rapaziada. Meu Deus. Tá sem ar. Tá sem ar? Mano do céu. Esse carro aqui é sensacional, velho. Ele só podia ter ar-condicionado, né? Muito quente, né? Cê tá doido? Você vê quem tá aqui em casa? Mano, tô dando a ver. Nunca tem ninguém nessa casa. Ah, agora tem. Mano. Quem que tá aí? Ô, Zé ficou pronto? Ah, não tá nem pra falar. Cês ouviu? Obrigado. Parulho nervoso, mano. Nervoso? Eu acabei de falar com o Nath. Quando eu saque a BM, é esse barulho aí. Tá também? Tá muito. Eu acho que é. Porque de dentro do carro não dá pra ouvir. Aí, acabei de falar com o Nath. É sério? Não. Eu falei com o Nath. Tá muito massa? Era assim que eu queria ter mostrado o meu carro novo pra vocês. Só que aí o carro quebrou, aí arrumou, e eu já vim com a minha irmã. Eu falei assim, ô Nath. Quando eu saque o carro, é esse barulho aí que faz? De dentro não dá pra... Pra entender. É o mesmo barulho. Falei, tá. É, mano. É mesmo barulho. É de um jota o bagulho. Dá um pulinho, dá um pulinho. Água tá até. Nossa, eu vou pular muito. Juro, gente. Eu tô derretendo. Tita. Segura aí, que eu vou dar um mergulho aqui. Você viu onde tá a Nath? Ué, eu acho que você perdeu. Eu vim tanto na frente da Nath, eu parei, esperei ela. Depois eu já me perdi de novo. Porque não dá, mano. Esse carro você... Não, é... Assim, você ficou um tempão com o carro. Aí você só deu uma voltinha e... É. E azedou. Isso. Aí você ficou mais um tempão sem. Agora, o que você não andou, você quer andar tudo. Eu quero andar tudinho, rapaz. Vocês não estão entendendo. Porque eu peguei o carro e eu não andei. Desde a época que eu comprei esse 350Z. Tipo, juro. Eu já mandei ele fazer o motor. Aí depois que eu mandei fazer o motor, ficou um ano já fazendo o motor. E aí na hora que eu pegava ele, estragava uma coisinha. Aí hoje eu peguei ele de novo e estragou a correia. Aí eu falei, não, mano. Eu vou buscar. Eu fiz o Elton abrir a oficina dele agora de noite. Sério? Aham. Ele foi lá só pra mim pegar o Z, que trocou a correia. E a minha irmã tava comigo. Eu falei, mano, vai andar comigo. Ai, eu me enfiei. Mas deu bom, hein. Gostei. Pô, de verdade. Sabe o que ela falou? Hein, não correm, não. Eu já saquei do celular, comecei um vídeo. Porque eu já queria correr. E ela falou pra não correr. E ela já tava ali mesmo. Gostou? Gostei. Até foi bom. Foi bom, né? Foi bom. Vai dar medo. Nossa, de verdade, eu acho que... Deixa eu pular. Ô, vê se a Nath tá viva. E eu quero dar mergulho. Tá bom. Nossa senhora, mano. Tô muito calor. Ah, que gordo. Gordo tá só a bunda que não tem... Oxi. Oxi. Eu ia falar de cueca. Vambora, rapaziadinha, antes que eu quase fiquei pelado aqui. Chama. Ai, já tá gostoso. Ela tá maravilhosa. Tá bom. Meu Deus. Vai entrar, Letícia? Não, obrigada. Nossa, tá muito gostoso. Meu Deus. Gente, vou esperar a Nath chegar. E é isso, mano. Porque eu tô preocupado com a bicha, já que eu morro. Olha onde o namorado tá, véi. Por quê? Do nada. Do nada. Eu morro. Eu morro. Eu tô perdido, tá? Porque você sumiu. Só fez a fumaça. Nunca mais voltou, mano. Nunca mais tô encontrado. Aí eu e o Pê foi... Cadê? Eu vou andar devagarzinho, Felipe. Você grava eu de fora. Você gravou, Felipe? Tentei. Você vai na hora. Mor. Ah, eu acho que deu errado. É que... Quando ia ver, você já não tava mais ali em vista mais. Sério? Não, juro pra você. É sério. Depois você vai ver os vídeos. Mor, não dá pra acompanhar, mano. Mano, eu juro, ficou muito forte, Pouca. É, imagina. Mano, ficou... Você tem que andar. Amanhã não vai andar. Amanhã não vai dar um rolê, amanhã. Tipo, você vai andar porque você já anda mesmo. Agora eu quero saber quem eles querem ver sofrer. O Gui. O Gui, o Renan. Não sei se você vai lembrar. Aquele dia lá em São Paulo, lá, que você não conseguia andar. É, não conseguia. Cada embreagem não conseguia sair. É, é a mesma coisa, Gui. Eu peguei e já fui de primeira. Isso, porque você já tá acostumado. É, eu já tô acostumado com o motor. Eu, rapaziada, é um carro completamente diferente. Sabe o que eu quero ver andar? Você, amor. Posso saber que ela vai deixar morrer pelo menos umas quatro vezes? Ô, eu sabia que não, tá? Mor. Quando eu dirigi a primeira vez, um Z, do Bruno Barr. Ah, não. Que primeirinha, amor. Meu lado é Z. É um Z. Esse motor é horrível. Tipo, para dar uma cidade. De baixa rotação é horrível. Tipo, para você manobrar ele, é ruim. É horrível. Isso tá ferrada. Não, eu não... Só que, tipo assim, na hora que você vê uma retinha com a curva, é o melhor motor do mundo. Eu percebi bem, porque, gente, ele esquecia de usar o Felipe e eu ali atrás. Por isso é que a gente nem existia mais. Eu aguentava. Eu falei assim, amor. Eu falei, nossa, quer saber? Hoje eu vou acelerar muito esse carro aqui, mano. Mas eu acelerava muito e não dava ainda, velho. Não tinha como. É um Alan de Rover e ele tá acelerando muito. E a verdade, sabe por quê? O James, que foi me levar na oficina e depois ele foi com a Alan de Rover, ele não conseguia me acompanhar. É? Tipo, faz assim, ó. Não faz isso, Alentendendo? Não faz. Amor, tava saindo muito o foguinho de trás, amor. Quando você parava, mano, era mais bonito, juro. Nossa, mano. Coloca um A.T.K., editor, do fogo saindo aí do dia que eu peguei na oficina. Mano, de verdade, esse carro aí, olha, eu amo esse carro. Ixi Maria. Mas aí, se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like. Gostou, Alentendendo? Amei. Gostei demais, viu? Ah, eu tô aqui ainda, deixa eu ver. Ah, uma alentendendo. Vou jogar, vou jogar em mim, tudo é preciso. Vai. Depois eu vou deixar vocês andarem, amor. Depois eu deixo dirigir. Eu quero dirigir, amor, eu quero dirigir. Tipo, depois que você pegar a manha, vai ser melhor. Mas no começo é difícil. Não entra não, viu? É. Você é a instrução do profissional. Ai, que louco. Então é isso, valeu, falou e fui.